Olá, neste vídeo vamos apresentar os programas de controle de remessa de itens de terceiro e retorno de itens de terceiro. O SUB 54031 veio substituir o SUB 2270, onde efetua os controles dos itens de terceiro recebidos na empresa e para futuro retorno, mantendo as informações de data, quantidade, motivos e outros. Também poderá ser utilizada a opção listar ou emitir relatórios das movimentações, fazer pesquisas das grades dimensionais do item movimentado, assim como consultar as remessas e retornos, além de outras funcionalidades para facilitar o dia a dia do usuário. Para o controle dos retornos, temos o SUB 54028, que substitui o SUB 2300. Nele é possível efetuar o controle dos retornos dos itens de terceiro em poder da empresa, mantendo as informações de datas, nota, retorno, quantidade e outros. Se o módulo comercial do Logix estiver instalado, esta tela é alimentada automaticamente através da rotina de faturamento. No SUB 54028, é possível efetuar as consultas e inclusões das movimentações de retorno das remessas geradas automaticamente pelo sistema. Pode ser listados as movimentações, emitir relatórios, consultar as grades, além de outras funcionalidades. Consulte nossa equipe de atendimento para mais informações. Obrigado e até o próximo vídeo!